Rapaz do Senhor, meus irmãos, aqui é o Jefferson e está começando mais um vídeo nesse canal. Eu estou sozinho, a irmã Sueli não está aqui, então alguma coisa vai acontecer. Gente, eu vim cortar meu cabelo, acabei de cortar o cabelo aqui agora, olha só, ficou bonito demais. Mas hoje é dia 16 e dia 16 é data comemorativa nesta casa. Por quê? Porque é mês-versário de casamento. Nós estamos aí rumo a quatro anos de casado, gente. Então, é muito bacana e hoje é dia 16 e a gente faz três anos e quatro meses de casado. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer uma surpresa para a irmã Sueli e vocês vão acompanhar aqui, tá bom? Mas talvez não seja aquela surpresa. Antes, né, antes nenhuma, vem uma pegadinha. Vai ter trollagem, essa é a verdade, vai ter trollagem. Se der certo, vai ser muito legal, por quê? Eu vou chegar em casa agora, né, tem que tomar um banho, então o que eu vou falar? Falar amor, dia 16, chamar ela para o vídeo, falar que vai ter surpresa e eu vou levar ela para comer fora. A gente vai almoçar fora para comemorar esse dia, né, dia 16. Só que enquanto ela vai se arrumar, né, eu, águia, vou colocar uma toalha lá na garagem mesmo, colocar uns pratos, copos, talher. E aí, quando ela sair toda bonita, toda arrumada, eu vou dizer que o comer fora é ali fora. Entendeu? Eita, meu Deus, talvez você já tenha visto uma pegadinha dessa forma, desse jeito, mas eu nunca fiz. Então, eu quero fazer com a Sueli. Gente, ela vai ficar brava, porque ela vai estar toda arrumada, toda bonita, data comemorativa, e o comer fora é comer ali na garagem. Mas vai dar boa, tá bom? Aí, dependendo de como fosse ela ficar muito brava, aí a gente sai para comer em algum lugar. De fato, a gente vai sair, né, porque vamos comemorar, comemorado. Mas vamos ver qual vai ser a reação dela, tá bom? E vocês vão acompanhar tudo. Então, já deixa o seu like, se inscreva no canal, vamos chegar a um milhão de inscritos no canal, ativa o sininho, segue a gente nas redes sociais, e ó, bora que vai ser top demais, viu? Vamos lá! Gente, eu cheguei aqui em casa, vamos lá agora. Vamos ali, vamos ali falar com a irmã Sueli. Vamos aqui. Amorzinho? Chegou, meu povo, aqui está ela. Meu Deus, o que você está fazendo? Estou gravando um vídeo. Do quê? Para o YouTube. Do quê? De uma surpresa que eu tenho para você. Ai, Jesus amado. Ficou lindo, ficou engraçado. Vem cá, você tem que aparecer aqui, aparece aqui. Meu Deus, mas eu estou só o... Hã? Como fala? Só a capa da gaita. Ó, eu tenho uma surpresa hoje para você. Que surpresa, amor? Hoje nós vamos... Porque hoje nós estamos em data comemorativa, você esqueceu. Meu Deus. Estou falando, gente, que ela esqueceu. Você também esqueceu, amor. Não, eu não esqueci. Desde que você acordou, você lembrou? Eu lembrei, lembrei. Ah, amor, você sempre esquecia junto comigo. Não, mas hoje eu lembrei. Ai, gente. Daí eu falei assim, ó. Parabéns para nós. Parabéns. É, não pode beijar. Ela está com as feridinhas na boca. Então, o que nós vamos fazer? Eu falei, eu vou fazer uma surpresa para a Sueli. Vou levar ela para almoçar. Pronto. E aí você vai mostrar o seu look para a galera, enfim. Nós vamos sair para comer, pode ser? Pode. Que lindo. Então, você vai se arrumar, eu vou tomar banho, vou me arrumar. E a gente vai comer fora, fechou? Sim, amor. Pode ser? Fechou. Vamos. Eu vou tomar banho. Eu vou me arrumar. A Sueli também vai se arrumar. E nós vamos ir comemorar esse negócio. Vamos fazer um almoço diferente hoje. Fechou? Porque a gente sempre almoça em casa, assim ou não? Sim. Então, hoje nós vamos comer fora. Eu até escondilei a carne ali para fazer o almoço. Você escondilou? Não, mas está de boa. É, mas... A gente vai comer fora. E, ó, a Sueli vai se arrumar, vai mostrar para vocês. Eu também vou me arrumar agora. Vou tomar um banho. E fechou. É isso? Que surpresa. Então, vamos embora. Vamos lá. Até daqui a pouco vocês vão acompanhar tudo. Estamos prontinhos, né amor? Pronto, gente. Para comemorar o que a senhora Sueli esqueceu. Gente, ela não esqueceu por mal. Vai todo mundo achar que eu sou uma esposa horrível. Gente, não. Eu e a Sueli, nós sempre esquecemos as datas. De mês-versário. A data do aniversário, a gente não esquece. De aniversário, não. Mas o mês-versário, às vezes, a gente vai lembrar no outro dia. É, às vezes, a gente lembra no outro dia. Porque a gente esqueceu junto. Às vezes, eu lembro. O Jefferson não lembra. E sempre acontece isso aí. Não é porque não é importante. É porque a gente vive tão intensamente que todo dia a gente comemora. Ah, essa foi boa, né? A gente tá combinandinho. Isso aí, ó. O Jefferson tá com a camisa azul escura, né? Calça jeans e tênis. E eu tô de vestidinho e tênis também, um all-star. E é isso aí. Vamos lá? Como é que é? Ai, gente, eu falei pra Jefferson assim, vou passar o meu perfume só pra ocasiões especiais. E aí, passei, entendeu? É porque esse aqui eu deixo... Esse aqui, meu Deus. Esse aqui eu sempre deixo pra passar. Quando eu vou sair com ele, quando a gente vai fazer alguma coisa... Tá cheio o frasco. Tá cheio. Por quê? Porque tá cheio, eu tô dizendo. Tu usa, tipo, só nas ocasiões especiais. Quer dizer que não tem ocasiões especiais? Não. É porque, tipo, você tem outros perfumes também. Não, sim, é. Aí, esse aqui eu passo, tipo, só pra... Isso aí foi um presente que eu te dei, né? Isso foi um presente, por isso que é. Vambora. Vamos nessa? Olha ali, ó. Opa! Ó! Vai fechar a portinha. Pronto. Entra no carro. Vem aí, minha princesinha. Opa, abre aqui o carro. Tem que abrir o carro. Vai lá, minha princesa. Opa! Meu Deus, tá muito atrapalhado isso, amor. Por quê? Só porque eu tô gravando? Você tem preconceito quando eu gravo? Gente, é agora. Pronto, amorzinho. Chegamos. O quê? Hoje o almoço é aqui fora. É ali, ó. É sério? Ah, não. Já é verdade. Tu tá me zoando, amor. Ah, não. Já é verdade. Não, você não vê isso, amor. Ai, Jefferson. Que sacanagem. É sério. Ó, você toda arrumadinha pra gente comer aqui, ó. Ó, vamos almoçar aqui fora. Vamos sentar hoje aqui e vamos comer. Olha só, por que que você ficou brava? Eu não vou descer aí. Tu vai me levar almoçar. Não. Hoje nós vamos comer aqui. É sério? É claro, amor. Nós íamos comer fora. Vamos comer fora aqui, ó. Ai, Jefferson. Amor. Eu consegui. Muito sem graça isso, amor. Qual que é o teu sentimento agora? O que você tá pensando? Eu tô achando isso cômico. Tá sendo engraçado. O que que eu vou achar? O que que você acha desse almoço aqui fora? Olha só. Com o pneu à vista, as caixas ali, o negócio aqui do cara. O que que você me diz? Eu vou ter que fazer a comida, então. Isso vai contra o que você falou pra mim, tá? Olha que amor. Almoçinha aqui, ó. Bonitinho. Amor. Ah. Sou uma trollagem, velho. É claro que é uma trollagem. Não, mas a trollagem era tipo... A gente falar que ia comer fora e a gente comer aqui, ó. Aqui fora. Você me tronou, né? Exatamente. Engraçado. Parabéns. Feliz três anos e quatro meses de casado. Amor. Essa foi boa, não. Ai, muito engraçado. Mas sabe o que é legal? É que você não ficou brava. Ó. Não, mas é engraçado. Ó, mas ficou massa, meu... Ai, Jefferson. Eu montei com carinho, amor. Enquanto você se arrumava. O que que você achou? Agora vamos fazer uma carne moída. Fizemos uma carne moída e comemos aqui fora. Eu achei engraçado. É isso que eu achei. Ah, amorzinho. Não, a gente vai comer fora. Eu falei pra eles que a gente vai comer fora. Eu sei, eu sei. Ah, você sabe? Ah, tu tá me zoando? Só pode, né, gente? Não, a gente vai comer fora. Verdade. Não, eu sei que a gente vai comer fora. Ah, então, aqui? Ah, Jefferson, para. Fala sério. Então, gente, vai comer fora? Aqui? Claro. Ah, então vou lá fazer o almoço. Cadê a chave? Ah, você, ela não ficou brava, gente. Ela ficou feliz. Mas, então... Eu amo você. Por que que eu ia ficar brava? Vamos. Vamos guardar os pratos. Peraí, vamos pegar os pratos, vamos guardar. Gente, eu falei que eu ia levar ela para comer fora, né? Não, amor, tá louco, né? Ó, vamos guardar. Me ajuda a guardar. Deixa eu pegar os talheres aqui. Meu Deus do céu. Ó, pega os talheres. Aí. Eu vou pegar esses dois copinhos aqui. E vamos lá. Gente, como sempre, eu não consigo... Eu não consigo só fazer a... Deixa eu virar aqui. Ah, por causa da luz. Aí, eu não consigo só fazer a pegadinha. Entendeu? Daí agora eu vou levar ela para almoçar fora. Gente, sério. Eu achei cômico isso. Como que tu foi pensar nisso, Jep? É, eu até falei para ela. Eu falei, gente, vou fazer. Só que depois eu vou levar ela para comer de verdade. E tu achou que ia ficar o quê? Brava? Não, eu achei que, tipo assim, você ia ficar brava porque você se arrumou, colocou a roupa e tal. A ideia era ficar brava. Aí deu muito certo. Não, que engraçado. Agora eu vou conduzir o vídeo, né? Depois dessa trollagem muito legal, né? É, mas você... Muito massa nessa trollagem. Fecha o teu vidro aí para não ficar dando muito barulho. Eu achei que você ia ficar brava. Só que você achou engraçado. Ah, mas... Você não ficou brava. Como que dava para ficar brava? Foi engraçado. Gente, enfim... Nossa, eu estou agoniada com esse negócio na minha boca que agora ele vai começar a cicatrizar. E aí parece que eu estou com duas manchas de sangue aqui na boca, né? Meu Deus do céu. Mas, enfim... Gente, agora nós vamos almoçar depois dessa trollagem aí do senhor Jefferson, né? Maravilha. E é isso aí. Onde que você vai me levar a almoçar? Você já sabe o lugar? Já. Tomara que esteja aberto. É um lugar que nós fomos um dia e gostamos muito, né? Então vamos retornar lá. Ótimo, maravilha. Vamos lá, gente. Não é só janta, né? Que eles atendem. Para finalizar o vídeo, só queria dizer que nós acabamos de almoçar, né, amor? Gente, almoçamos, não gravamos nada. Aproveitamos o momento, né, gente? Exatamente. Enfim, fui trollada, né? Mas foi muito legal. Comemos fora. Foi comer fora. A Sônia comeu fora. Deu boa. Foi engraçado. A igreja, na verdade. Confesso que eu fiquei bem surpresa com a criatividade do Jefferson. É. Seria mais legal ainda se eu tivesse não saído para comer fora. Tivesse sido aquele fora. Lá, na garagem. Mas... Ai, era isso que tu queria, né? Não, mas daí a gente saiu para comemorar. Para compensar, né, gente? Para compensar. Gente, enfim, um beijo para vocês. Que Deus abençoe vocês e... Bye, bye. Tchau.